...anúncio na pós-confirmação de Wellington Dias no Ministério do Desenvolvimento Social, como foi dito aqui, estará à frente do principal programa social do Bolsa Família. Eu ouvi, olha, é a menina dos olhos de Lula. A força que esse ministério terá no próximo governo certamente será muito grande. E aí, qual a leitura que petistas, e aí mais de um, me fizeram? De que, nesse momento, o presidente eleito Lula, ao escalar o Wellington Dias para esse ministério, ele fizeram uma comparação com o jogo de futebol. Ele escala, ele deixa jogar, ele coloca em campo e deixa ver como vai ser o desempenho. Olha os nomes ali, Ana Dias, que você colocou na prateleira. Pois é, então o pedista ele chamou, esses nomes estão nessa primeira prateleira. Haddad na economia, Rui Costa na casa civil, Camilo Santana na educação e Wellington Dias no desenvolvimento social. Todos esses foram escalados por Lula para essas partes estratégicas, vão para campo e o desempenho de cada um vai ver quem se credencia para ser esse candidato no pós-Lula. E aí, é interessante ver a Cíntia falar, porque foi lembrado, por vários petistas que eu conversei, exatamente isso. O Wellington provou que ele estava certo da forma como ele faz política, que é a do diálogo, de não fechar portas com ninguém, de continuar conversando, de reagrupar. E aí, me lembraram da história de Wilson Martins aqui. Não sei porquê, mas lembraram da história de Wilson Martins. Que Wilson Martins estava no grupo de Wellington, foi eleito governador deste grupo, depois se instanciou, rompeu com esse grupo e agora o Wellington Dias, isso foi o Wellington Dias que trouxe o Wilson Martins de volta para esse grupo. Então, é um exemplo de como o Wellington faz política. E aí, fala-se, olha, ele chega nessa condição de ministro, mostrando que, você olha para o histórico, nos últimos 20 anos, quatro vezes governador, tendo eleito sucessor, eleito senador da República, ele está fazendo a coisa certa. E, lembraram de Wilson, que é um ex-governador, e isso também deve refletir nessa força de o Wellington como ministro até no próximo governo do estado do Piauí. Porque ele se fortalece também com relação ao PT. Só lembrando também, Amadeu e colegas, que a gente tem também aí o Lula fortalecendo muito o Nordeste. E não o Nordeste pela questão eleitoral, mas pela questão de como os governadores enfrentaram problemas com o Bolsonaro. Como os governadores foram colocados por Bolsonaro como sendo inimigos. E a presença de Camilo, de Rui e de Wellington agora, diz muito sobre como o Lula quer essa nova reconfiguração federativa com os governadores sendo protagonistas. É uma nova geração. E aí, viva nós de novo, com o Rafael, porque o Rafael já demonstra ter essa também capacidade de liderança, que é mais um acerto do Wellington. Lá atrás, ninguém acreditava. Pois não, Raniele. Não, e Flávio Dino também, integrando o time do Nordeste. Sim, Flávio Dino, claro. Que também tem uma responsabilidade muito grande, porque é um dos maiores problemas do Brasil. Eu também destaco aqui a questão também de projeção nacional do Wellington Dias já há um certo tempo. Eu acredito que nada tenha sido de uma hora para a outra, porque também uma outra coisa que eu apurei, inclusive a Nadeu ontem, à noite já, é que há algumas semanas já o presidente eleito Lula já tinha tido uma conversa. Está escutando agora? Aqui na rádio está ok a sua voz. O que eu apurei ontem é que há algumas semanas, não foi segunda-feira, no último encontro que Lula e o Wellington tiveram, antes desse anúncio oficial, há algumas semanas Lula e o Wellington, no encontro, Lula já teria oferecido a pasta do desenvolvimento social ao Wellington. E a justificativa foi, desde a vitória de Lula no segundo turno, ele falou que queria o Wellington Dias em um ministério próximo dele, se ele quis dizer isso próximo dele, realmente ele já pensa nas próximas eleições. E tirando o desenvolvimento social de Simone Tebet, porque lá no Congresso Nacional, o que eu ouvia de integrantes do MDB é que isso já estava dado como certo, Simone Tebet iria para o desenvolvimento social e seria uma cota pessoal do presidente Lula, ele tirando de Simone, que é uma candidata também forte para as próximas eleições presidenciais, e dando para o Wellington, que é do PT, e o PT bateu o pé dizendo que queria essa pasta por causa da representatividade, capilaridade, porque além do Bolsa Família também tem o SUAS, Programa de Assistência Social, é o SUS da Assistência Social, então já um recado bem claro para uma aliada política que ajudou Lula a ter muitos votos na região central do país, e agora, decepcionada até, o que eu escutei é que Simone Tebet não aceitou os convites de Lula, nem para o Meio Ambiente, nem para o Ministério da Agricultura e nem para a Caixa Econômica Federal, como vice-presidente. Mas ainda há expectativa, você viu que hoje ele não anunciou o nome de Marina Silva, que era exatamente a cotada para o Meio Ambiente, porque ele pode deixar Marina Silva como autoridade do clima e dar a Simone Tebet, o Ministério do Meio Ambiente, se assim ela desejar. Então, só para finalizar, o Wellington Dias, desde 2020, ele já estava à frente do consórcio Nordeste, chegou a pandemia, ele se prontificou e foi ali sendo um protagonista e se projetar nacionalmente em relação à questão das vacinas, depois foi para o Fórum dos Governadores, estava constantemente em Brasília, Rafael Contelli também foi do mesmo jeito, por isso eu digo que ele seguiu direito os conselhos do Wellington, ele começou a se projetar nacionalmente com o Concefaz e conseguiu ali depois com aquele projeto que teve aqui no Piauí, esqueci o nome do projeto... Pro Piauí. Isso, pro Piauí, conseguiu fazer esse alcance aos 224 municípios e aí conseguiu também sucesso, seguindo os passos do Wellington. E eu lembro um dia até que eu estava conversando com o Wellington lá no Senado, agora, recentemente, e uma pessoa ligou para ele, eu tentando ali tirar alguma informação, ele o tempo todo calado porque ele estava... Outra coisa também que eu apurei, ele estava focado totalmente na aprovação dessa PEC, apesar de algumas críticas, também apurei isso, teve crítica dentro do PT, inclusive eu falei com vários petistas que criticaram a atuação do Wellington na PEC da transição, mas apesar disso ele estava focado. Enquanto não fosse aprovado, ele não iria confirmar como ele chegou lá no CCBB hoje confirmando. e eu lembro que alguém ligou para ele e ele falou assim, não, espera aí, Raniele, porque tem um cacique aqui me ligando, então o índio tem que atender cacique. Vamos ver aí algumas repercussões já, começando com o governador Rafael Fonteles, governador eleito, falando sobre a indicação de Wellington Dias, a indicação não, né, a escolha de Wellington Dias para o Ministério do Desenvolvimento Social. Olha aí, Ari. Wellington Dias, comentário de Rafael Fonteles, vamos lá. A confirmação do nome do senador eleito Wellington Dias para a equipe do presidente Lula nos enche de orgulho e reforça a confiança num futuro melhor. Aí Rafael marcou Wellington Dias e marcou Lula e disse, Wellington e Lula sempre estiveram juntos, desde a fundação do PT e com um olhar especial a quem mais precisa, tweetou Rafael. Tem mais um pedaço? Tem. Como ministro do Desenvolvimento Social, Wellington fará ainda mais pelo Piauí e pelo Brasil. Quero aproveitar e para... Parabéns, ministro. Isso, e aí a repercussão, o governador eleito Rafael Fonteles, eu quero aproveitar ali para perguntar para você, era mesmo impensável que o PT abrisse mão do Bolsa Família, independente de ser um adversário à política em tese, mas do programa vitrine e da bandeira vitrine do partido, que é o social. E vou mais longe, Amadeu Campos, quando o jogo do poder antecipou aqui que o Wellington Dias estava elaborando com técnicos do Piauí, aliás, pode botar o pleno aqui, porque eu quero falar isso olhando para ele, quando o senhor antecipou aqui esse estudo feito por técnicos piauienses a pedido do senador eleito, o Wellington Dias, foi o senhor que trouxe, e a gente tem que dar o crédito. Inclusive com a participação do professor Washington Bonfim, mas de vários outros técnicos. Muito bem. Eu apurei hoje que esse projeto, veja só, nada é por acaso, ele já está concluído e na gaveta de Wellington Dias, será apresentado, tão logo ele assuma o ministério, é um projeto, como nós dissemos, para todo o Brasil, e o que é esse projeto? É o Bolsa Família 2.0, é o novo Bolsa Família, é a ampliação do Bolsa Família, consistindo em dois pontos principais, além de pagar os R$ 600, além de pagar aqueles R$ 150 para cada criança,